Música Durante a sessão ordinária de quarta-feira, dia 13 de abril, Miriam Garcia cobrou a reforma dos pontos de embarque e desembarque de passageiros de ônibus em Anápolis. Segundo explicações da vereadora, a empresa que faz o transporte coletivo na cidade já atua há mais ou menos seis meses e esse benefício ainda não foi cumprido. Os lugares, eu até falo, nós falamos de ponte de ônibus, os lugares de embarque e desembarque dos passageiros sejam feitos conforme o edital. O que eu falo que é edital? Quem foi participar, as empresas participaram da licitação que saiu, que perdeu a antiga empresa, que entrou a nova, ela tem um prazo estipulado por lei para que possa ser recuperado, aumentado e colocado os novos pontos de embarque e desembarque. Isso com cobertura. O que nós falamos de cobertura? Nós falamos de alguma coisa que você pode se esconder do sol e você pode se esconder da chuva. A vereadora afirmou que recebeu informações de que depende da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, a CMTT, liberar a reforma dos pontos de ônibus. Nós estávamos na comissão de urbanismo, até vocês também, repórteres, estavam presentes. Eu comecei a discussão e me foi informado que a empresa já foi, já fez o requerimento ao CMTT. Aí eu falei, poxa, a empresa quer cumprir a lei, da qual ela ganhou a licitação e o CMTT está atrasando? Aí me fala, tem até três anos para dar resposta. Não, não tem não. Ela tem que ser cumprida a lei. E a lei, o que nos consta, é seis meses a recuperação, um aumento de 20% dos pontos de embarque e desembarque em nossa cidade. E nós queremos saber agora, uma resposta do CMTT. E eu quero que a população não se esqueça que esse CMTT que estamos falando, que é da Prefeitura, que faz a gestão do transporte, está recebendo 2 milhões, 2 milhões, 750 mil reais ao mês. Por quê? Aquela, o que nós chamamos de autorga, que eu achei um absurdo, os 27 milhões e meio, mas tudo bem. Está entrando o cofre do CMTT em dez parcelas. Miriam Garcia lembrou outros benefícios que estão deixando de ser feitos por parte da empresa que faz o transporte urbano. Colocasse um ônibus de boa qualidade, colocasse mais ônibus na mesma linha, ou seja, se você tem um ônibus entre 20 minutos, meia hora e o ônibus está lotado, quando passa aqui na Santa Casa fica lotado, que se coloque mais ônibus nessa linha, que em vez de passar de 20 em 20 minutos, eles passam de 10 em 10 minutos, naquelas linhas cheias, que sejam feitos os pontos de embarque e desembarque. Quantos locais da nossa cidade, eles pintam? Às vezes no poste, mas às vezes nem no poste tem. Pinta no chão. É difícil para as pessoas até ver o amarelinho que está lá no chão pintado, porque o amarelinho já está desbotando, o mato já cresceu, e às vezes nem calçada tem no lugar do ponto de ônibus. Então, isso é um direito de quem está pagando a passagem. Aumentar a passagem para três reais. Ou seja, aumentar. Ou o prefeito municipal autorizou o aumento de 20% da passagem. Conseguir só o Ministério Público para derrotar esse aumento ou não? O vereador não passou na Câmara, não tem nem como derrotar. Foi o prefeito que deu essa liberação. Tudo bem. Mas quer dizer que, além do aumento, você tem que ter o benefício, você tem que ter a contrapartida do porquê do sistema de transporte urbano. As pessoas têm que ter, como se diz, no mínimo lugar decente de embarque e desembarque. Então, nós estamos querendo questionar o CMTT, porque nos foi afirmado, eu não posso afirmar que está no CMTT, mas aqui na Câmara, vocês estavam presentes, me foi afirmado que essa empresa concessionária, esse consórcio, que ganhou, já fez o pedido para poder fazer os pontos. E não foi concedido. Me espantei com isso, porque quando você pede licença para fazer um benefício para a cidade, eu acho que tem que ser concedido, não hoje, ontem. Nós não podemos demorar por isso. Então, nós queremos saber do CMTT o porquê não houve essas concessões ainda dos pontos de embarque e desembarque da melhoria. Se está com ele, eu acho que eles têm que responder o mais rápido possível. Foi trocado o diretor agora, no dia 2 de abril, né? Existe um novo diretor do CMTT, mas com certeza, quem assumiu o CMTT é capaz dessas respostas a toda a Câmara Municipal e principalmente a população que está embarcando debaixo de sol e de chuva.